Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu quero lembrar a todos vocês que a gente está com a Black Friday, inclusive o link está na descrição, vou pedir para o pessoal também colocar um banner aqui, para que vocês possam conhecer esse produto novo que foi criado exclusivamente para a Black Friday, que é um produto importantíssimo chamado Suno Master, que trata de uma jornada para que você possa alcançar a sua liberdade financeira e então conseguir a grande virada onde você passa a ter uma renda passiva relevante para cobrir os seus custos e, enfim, conseguir esse lugar aí dos investidores que alcançaram a renda passiva de uma maneira significativa. Então, esse plano Suno Master, ele vem exatamente para preencher essa necessidade que muitos de vocês estavam sempre nos pedindo aqui e eu acredito que essa solução que é exclusiva para a Black Friday está disponível para que vocês possam aproveitar. Então, o link está na descrição, sempre tem mais informações aqui que o pessoal da Suno deixa. Hoje o nosso bate-papo aqui é bem rápido, mas eu acho que ele é importante. Por quê? Porque nós vamos tratar aqui das mudanças que tiveram no relatório do TRXF. Há algum tempo a gente já vinha pedindo algumas dessas mudanças, inclusive nas revisões anteriores da nossa carteira a gente pontuava sobre isso, quando fazia alguma análise de oferta a gente pontuava sobre isso e, finalmente, o relatório deu um passo, eu diria até um salto importantíssimo com relação à comunicação. E eles fazem, eu acho que é até interessante todo mundo ler, porque eles fazem um grande apanhado aí, um grande resumo, uma síntese do que foi a história do fundo aí nesses últimos cinco anos. Então, tem muitas informações interessantes no relatório. Claro, é um relatório longo e eu não vou aqui entrar em todos os detalhes, vou trazer apenas alguns pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que vale vocês conferirem também. Então, vou colocar aqui na tela e vou começar a falar sobre ele com vocês. Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui e a gente vai bater esse papo, tá bom? Acho que assim fica melhor, né? Então, vamos lá. Pessoal, então, primeiro, é o relatório de outubro, o fundo está fazendo aí cinco anos, muitas informações legais, eles já começam a mostrar que a carteira de clientes vem crescendo, a carteira de inquilinos vem crescendo, as suas plataformas de comunicação, tudo isso são informações que, obviamente, são importantes, mas não decisivas aqui para o fundo, né? Fundo já com 184 mil investidores, 54 imóveis, 16 locatários, 1 milhão de metros quadrados, olha, de terreno e 566 mil metros quadrados de área bruta alocável, bastante coisa, né? Fundo majoritariamente indexado a IPCA e com 93% de contratos atípicos e com prazo médio contratual superior a 15 anos. Então, todas as informações estão bastante aqui definidas para você, você consegue acompanhar os valores para o metro quadrado, né? Sempre tem umas areazinhas vagas naqueles imóveis grandes que tem aquelas fundos de loja, né? Que acabam, talvez, ficando vagas temporariamente, mas é muito próximo de zero. Então, ele faz todo um apanhado macroeconômico, eu acho que é importante todo mundo ler, mostra sobre essa precificação dos fundos imobiliários. Aqui começam alguns pontos, né? Então, primeiro que ele mostra as aquisições recentes, né? Focados nesses ativos que têm contratos longos, né? Em média aí de 20 anos, por isso que o prazo médio é superior a 15, porque essas últimas aquisições, todas elas com prazos aí na ordem de 20 anos. Claro, alguns menos, mas esse é o grande ponto. Mostra um pouquinho do racional da aquisição, acho que tudo isso é importante. Aqui o desenho do fundo antes da aquisição e depois da aquisição, consolidando o portfólio, seguindo em frente. Fala justamente sobre esse momento desafiador de se fazer novas emissões e que ele, agora já começa a aparecer informações importantes, né? Que ele foi capaz de reestruturar um CRI, né? Pré-pagando um CRI de 113 milhões de reais e reestruturando um outro CRI com uma taxa aí de IPCA mais 6,90, no valor de 175,6 milhões. Aqui já é uma informação importante. Ele conseguiu fazer um novo CRI, né? Pré-pagando um outro e fazendo um novo CRI com um valor um pouquinho maior, mas com uma taxa de 6,90 mais IPCA. Veja que é um spread muito baixo em relação às NTNBs que até poucos dias aí estava 7, eu não sei quanto é que está hoje aqui, mas estava perto de 7, né? 6,99 dependendo do vencimento. Então, ele mostra que ele conseguiu um crédito privado, né? Com uma taxa muito próxima daquilo que é o crédito do título público, o que gera valor para o fundo justamente nessas condições. Mostra também, fala também de aquisições recentes de áreas para construção, né? No Rio de Janeiro que também teve. E aqui já começam também umas outras informações muito importantes. Olha que interessante, ele já falou o guidance do ano que vem. Ele já traça um guidance para 2025, né? Até junho de 2025, preservando esse patamar entre 0,90 e 0,93. E diz que agora o novo valor de rendimento a ser anunciado no fechamento desse semestre vai orbitar entre 1,83 e 0,50. Dependendo se ele vender essas duas lojas aí, né? Tanto em Patinga quanto no Rio de Janeiro, né? Avenida Brasil ali no Rio de Janeiro. Eu agora vou dar uma opinião. Eu particularmente acho que seria interessante que essas duas lojas fossem vendidas no semestre que vem. Porque você já vai ter um rendimento substancialmente alto, né? O dobro aí praticamente do rendimento mensal. Então, como se o cotista estivesse recebendo aí um décimo terceiro salário. Então, se ele vende esses imóveis agora, esse resultado já vai transitar no caixa. O rendimento vai ficar exageradamente alto. Eu, Barone, particularmente acredito que o melhor seria essas vendas serem concretizadas no ano que vem para que você possa ter um ano de 2025 mais tranquilo aí com relação aos rendimentos mensais e também com possibilidades de fechamento de semestres de junho de 2025 vir também com esses ganhos adicionais, né? Com esses kickers, né? Como se diz no mercado aqui, esses kickers que são esses valores maiores. Traz também atualizações sobre a obra do Albert Einstein. Então, um ativo que quando foi comprado tivemos alguns desconfortos. Fizemos, inclusive, lives. Eles estão trazendo essas atualizações. Inclusive, eu acho que é muito importante as pessoas... Eu acho que o investimento em fundo imobiliário, a materialização do investimento é muito importante. Então, eles colocaram essas fotos. Eu acho que vai ajudar muito o investidor a ter mais segurança. Realmente, as obras estão a todo vapor ali, né? Quando você passa por essa região, você vê que está tendo um desenvolvimento incrível ali nesse local onde o Albert Einstein está se instalando. E eu acho que, de novo, o risco diminuiu bastante. O pessoal entendeu que aquele percentual de quase 20% que foi colocado foi um percentual de chegada, né? Quando a obra ficar pronta, quando o contrato efetivamente tiver 100% ali na sua plenitude. Eu acho que daqui até lá fica bem claro que o fundo tem potencial de crescimento, de trazer novos locatários também e diluir essa exposição. Então, hoje, daqui a pouco que a gente vai chegar lá, você vai perceber que esse valor já está... Esse percentual já está reduzido justamente porque é o aluguel com base naquilo que está sendo evoluído da obra. Então, isso dá bastante conforto. Então, nesses últimos cinco anos, os pilares da estratégia estão aqui. Acho que todo mundo pode ler depois com calma, mas focando em localização, perfil dos imóveis, contrato e risco de crédito locatário, o foco do fundo, não abrir demais e perder o foco. Acho que o foco do teste de Zéfi está bem desenhado e também de performance. Eu acho que esses cinco pilares ficaram muito claros e agora a gente começa a ver algumas novidades. Essa novidade, por exemplo, salvo engano, inclusive ela apareceu em algum prospecto, alguma coisa, eu me lembro de ter visto isso aqui também, mas mostra que 84% dos ativos hoje estão em regiões metropolitanas. E apenas 16%, um pouco menos, até 15%, 40% são as cidades menores. E essa informação é muito importante, porque algumas pessoas nos questionaram, Maroni, você não está preocupado se o teste de Zéfi está comprando imóveis nessas regiões muito, em cidades muito pequenininhas, será que isso não é perigoso e tal? E aqui eles estratificaram isso. Então, assim, hoje, até 100 mil habitantes, 1%, 1,6% da receita, entre 100 e 200 mil, 5%, 2,5% entre 200 e 300 e acima de 300 mil, 6 e 16. E aqui em região metropolitana. Então, eu posso dizer para vocês que praticamente 90% do fundo TRXF, eles estão em cidades ou regiões metropolitanas ou cidades acima de 300 mil habitantes. Então, eu acho que isso mitiga bastante o risco e a preocupação de alguns. Eu vou dizer mais. Obviamente, quando esse fundo voltar a vender mais imóveis, isso vai acontecer em algum momento, ele vai também fazer sempre essas vendas de portfólio. Vai vender um, dois em regiões maiores, um, dois em regiões menores. Essa vai ser sempre uma capacidade natural da gestão. Então, eu acho que ele cumpriu bem essa questão. Outras questões é que hoje o fundo do TRXF11, e eles desenharam aqui para os cotistas, ele é um ativo focado em desenvolvimento também. Ele já desenvolveu oito lojas, é porque a gente vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo, mas já desenvolveu oito lojas. Tem em andamento aquisições de terrenos também para desenvolvimento. Então, eu acho que tudo isso é importante de trazer aqui para vocês. Olha só, ele faz todo um histórico aqui. Isso é muito, muito, muito importante para mostrar que o TRXF hoje é um fundo de renda, mas ele também tem uma parte de desenvolvimento importante ali. Essa outra parte também eu achei muito importante do relatório, porque as pessoas esquecem. O fundo realmente vai adquirindo, 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 mas ele também está vendendo. E lembra quando eu falei para vocês lá atrás? Eu falei isso lá atrás para vocês, que a alavancagem, ela precisa de uma premissa de... De... Lembra? Quem lembra? De venda. O fundo imobiliário que fez a alavancagem e que não vendeu ativos, que não fez gestão ativa, teve dificuldade. O fundo imobiliário que fez a alavancagem, mas está conseguindo manter um plano assertivo aí de vendas e de reciclagem de portfólio, está conseguindo entregar excelentes resultados e daqui a pouco eles também vão mostrar um gráfico muito legal aqui. Agora vamos falar aqui, ó. Vendas de 745 milhões, vocês sabiam disso? Vocês tinham feito essa conta que o TRXF já vendeu 745 milhões de reais em ativos em um lucro por cota de R$6,50. Olha aí, ó. Isso aqui já começa a trazer uma informação importante. Esse R$6,50 foi para o bolso do cotista. E que o valor patrimonial às vezes não cresce, porque quando você tem uma gestão ativa, esse lucro vai para o bolso do cotista. E você tem aí uma função natural de continuar reinvestindo, comprando mais cotas e aumentando mais o seu patrimônio. Então isso é uma informação bem importante. E de ativos que foram adquiridos aí nos últimos anos, em 2019, 2020, 2021, tá bom? Agora eu acho que é o grande ponto que todos os cotistas estavam esperando e a gente aqui também no ponto da análise, também a gente vinha pedindo isso para eles e finalmente eles colocaram as obrigações, os desembolsos, as amortizações do CRI, os valores a receber e um caixa atualizado. Então se você observar aqui, a gente não vê riscos reais, impactos reais de caixa no fundo pelos próximos 12 meses. É claro que o caixa vai dar uma reduzida, mas nesses próximos 12 meses, muito possivelmente vão ter novas vendas, já tem duas aí engatilhadas. Eles já falam no texto, depois vocês vão ler, que tem outras vendas também já em estágios avançados. Então para aquelas pessoas que estavam muito preocupadas, com razão, tudo bem, eu acho que é legítima a preocupação, eu acho que essa tabela aqui, ela, na minha opinião, ela traz bastante conforto, esses gráficos trazem bastante conforto aí para o investidor de mostrar que entre valores a pagar e a receber, você tem uma estabilidade bem relevante para os próximos anos no TRXF, tá bom? Então, lembrando também que é um fundo grande, que ele pode fazer emissões em algum momento? Pode fazer emissões, ele pode fazer um pouco mais de alavancagem? Pode fazer. Ele tem estoque para alavancagem, inclusive ele cita esse nome, que ele tem um número, que ele tem uma capacidade de fazer alavancagem milionária, porque ele tem vários ativos aí que estão em contratos longos e eles podem emitir. Aqui o gráfico de crescimento, comparando com os pares do setor também, traz aqui alguns retornos acumulados, mostra que realmente foi muito difícil ganhar do IPCA mais 6 nesses últimos anos, mas está perto, não está tão longe assim, e uma hora vai chegando lá. Aí esse gráfico também eu acho que ele é importantíssimo, para aquelas pessoas que não acreditam no crescimento dos fundos imobiliários, quando bem geridos, quando fazendo uma gestão ativa, esses rendimentos têm crescido aí de uma maneira bem interessante. Então ele pagou entre novembro de 19 e 8 e 20, R$7,22. Hoje ele está pagando 11, fazendo uma conta simples, eu diria um aumento aí de vai uns 30, 40%, depois a gente pode fazer essa conta com mais calma, mas é um retorno aí próximo de, desculpe, um aumento na distribuição próximo de 40%. Ah, mas tem alavancagem, mas vendeu, teve ganho de capital, etc. Sim, mas aí quem entra? O dinheiro não tem carimbo. Se você tem uma gestão ativa permanente, a ideia é essa mesmo. É isso que eu quero dos fundos imobiliários, que eles têm uma gestão ativa permanente. Eu já defendi isso várias vezes e vou defender até o final, porque eu acredito que o fundo imobiliário gera valor pela renda, mas ele gera valor pela gestão ativa. Então aqueles que estiverem fazendo uma gestão ativa, eles vão conseguir entregar um resultado melhor. Aqui mostra as variações aí das cotas, do yield, então o fundo que hoje tem um yield de 12 meses significativamente elevado. Aí aqui é a questão de composição de resultado, não tem muita diferença, aqui é a reafirmação do guidance, eu acho que isso aqui foi uma informação valiosíssima para o mercado, o mercado estava muito preocupado se o fundo ia conseguir sustentar essa renda, então ele assina embaixo aqui que ele consegue entregar entre 0,90 e 0,93, sem contar os kickers. Então o kicker de dezembro foi 1,70, o kicker de junho de 24 foi 1,05 e possivelmente o kicker de agora de janeiro 25, dezembro 24, janeiro 25, deve ser entre 1,80 e 1,3,50. Eu, de novo, vou torcer para ser mais baixo, porque torcer para ser mais baixo é estratégico, pensando que para 2025 a gente tem uma estabilidade maior de rendimentos e as vendas para 2025 vão dar ainda melhor resultados nesse trânsito de caixa e vai melhorar ainda mais a saúde do fundo pelos próximos 12 meses. Então hoje você tem um relatório que mostra a saúde do fundo pelos próximos 12 meses, você tem um fundo que tem esse potencial de entrega de resultado e aqui eu só queria concluir mostrando aqui o 9,19 do hospital, então acho que aqueles 20 que apareceram acho que assustou muita gente e aqui mostra que a receita recorrente hoje é menor. Mostra a amplitude dos locatários, mostra outros locatários que a gente nem imaginava, academia e por isso que tem aquela vacânciazinha que nessas lojas grandes, esses big box, tem pequenas lojas de locação e às vezes uma outra fica vazia, por isso que essa vacância é marginal. Aqui mostra a estrutura de capital do fundo, mostra mais detalhes da alavancagem para que todos possam entender e esse também é um outro excelente gráfico que estava faltando. Sim, estava faltando e eu acho que é muito importante você ver o fluxo de amortização para que você entenda que não é. Quando você fala, o fundo tem alavancagem, está devendo não sei quantos milhões, aqui tem um número, tem uma dívida lá de 800 milhões, isso não vai ser de uma vez, é tudo gradual, inclusive à medida que você vai pagando, o seu saldo devedor vai reduzindo, então você vai percebendo que a tendência é de uma redução de alavancagem. Ah, Barão, mas quando está reduzindo eles vão lá e fazem um pouquinho mais, lembra que esse patamar já foi 50% até mais, eu acho, lá atrás eu não vou lembrar aqui, mas ele já foi muito mais do que isso, veio diminuindo, depois teve que aumentar um pouquinho, então aqui você mostra que é uma tendência de baixa, para quem já foi 50, já foi 45, já foi 40, já foi 35, hoje é 30 e é uma tendência natural de baixa na minha opinião, tá bom? E aqui mais informações dos ativos, mas acho que isso aqui todo mundo já tem acesso, os endereços, tudo certinho. Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, na minha opinião, esse relatório gerencial foi um grande avanço do ponto de vista informacional, como eu sempre falo, transparência e governança também não é uma coisa que nasce pronta, vai sendo construída e à medida que o fundo foi crescendo, as informações foram sendo demandadas, eles foram conseguindo entregar, eu acho que todo relatório pode melhorar sempre, eu acredito nisso, nunca tem um relatório perfeito, mas é inegável que nesses cinco anos aqui, comemorando os cinco anos do TRXF, na minha opinião, eles trouxeram informações importantes para os cotistas, aumentaram a transparência, aumentaram esse nível informacional e, consequentemente, na minha visão, traz um pouco mais de conforto para os cotistas do TRXF11, se tivermos mais informações, obviamente, vamos pedir, pode até deixar aqui na descrição do, desculpe não, nos comentários do vídeo, vocês podem colocar aqui quais informações que vocês acreditam que ainda pode aparecer, vocês podem ter certeza que a gente vai levar para a gestão do fundo, solicitando quantas e quantas e quantas vezes a gente já fez esses pedidos lá e eles foram atendendo devagarinho, nem tudo é sempre possível atender de uma vez só, a gente sabe disso, mas eles foram atendendo devagarinho, trazendo mais informações e eu acho que esse relatório coroa esses cinco anos aí com informações ainda mais claras e transparentes para que os investidores possam investir com mais conforto, segurança e cientes das oportunidades, dos riscos, dos pontos de atenção, tá bom? No mais, pessoal, quero lembrar a todos vocês, Black Friday da Suno, Suno Master, um produto criado exclusivamente para que você possa atingir a sua independência financeira e ter essa grande virada onde a renda passiva passa a ser importante dentro da sua vida financeira, tá bom? Muita coisa legal, inclusive a gente fez live aqui recente que está também disponível no canal que vocês podem assistir e até entender um pouquinho mais sobre esse produto que é exclusivo para a Black Friday. Então acabou Black Friday, não vai ter mais o Suno Master na prateleira da Suno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do TXF com essas informações e no mais, um grande abraço, até a próxima e valeu!